Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Mas ela veio me xingando e enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas parada Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O que é que eu tô fazendo aqui O nome dela é Jennifer O que é que eu tô fazendo aqui 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 Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo a noite Logo que o sol se pôs Apaixonei, um beijo Você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mandar flor Se quero ir, se você for Quando eu não deixei, já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu não deixei, já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu não deixei, já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço No seu abraço No seu abraço No seu abraço Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Trocou a roupa repetida Ligou pra sua amiga Pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Porque tornei de assalto o seu coração E tranquei a sete chaves e o portão E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Sim, você tá aqui há sete chaves No meu abraço Passou perfume no pescoço Pra chamar a atenção de outro moço Que não era eu Trocou a roupa repetida Ligou pras suas amigas pra falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe que ainda sente falta do seu nego Do meu chamego Porque tomei de assalto o seu coração E tranquei as sete chaves no portão E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai E agora ninguém entra, ninguém sai Ai, 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 ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Ai, 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 ai Me prende no teu peito e não me solta nunca mais Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração tem oço só daí sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração tem oço só daí sair E quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração tem oço só daí sair E você não deixou E você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração tem oço só daí sair E quem chorava hoje ri E quem sorria hoje chora E pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E o seu começou agora E quem chorava hoje ri E quem sorria hoje chora E pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje ri E quem sorria hoje chora Lembra-me, passou um tempo ruim E o seu começou agora Isso é de ver Lembra-me, passou um tempo ruim Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era só Se transformou em alegria Mas eu esqueço os meus problemas Mas estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Ficar difícil até lhe escolher Eu quero ver Eu tô falando de... Eu tô falando de... Eu tô falando de... Eu tô falando de... Dizem você aparecer, tudo parece pra eu não perdi Mas a soma se chega, foi tudo resolvido Eu não pergunto Mas se eu exerço os meus problemas, quase estou em sua companhia E como sempre é tudo mais fácil, fica difícil até resolver Me sinto no mundo Eu tô falando é do GP Sem ser a cara Eu nasci de amanhã Eu tô falando é de BP Sem ser a cara Mas tudo é amanhã Eu tô falando é de BP Ficadeira Só se for o Pemba Eu tô falando é de BP Bebê Na vida E o que eu tenho? É ficar melhor Se couper Ui! Se já é suceder, olha pra minha cara que preocupa-se E lá vem você Eu quero se chorar Quer ter que arrimar Ui, farrião, olha pra mim, não deu Tô parriando, gritando O que, o que? Você é domado, eu te dragão, tô parriando É só pegando Você só consegue ser domado, eu te dragão Eu te cheiei E lá vem você E lá vem você Eu quero fazer igual a mim Então vai ter É aquele que rebola Rebola, rebola E lá vem você E lá vem você Tá falando de mim E lá vem você Não me preocupa-se Você é de dinheiro Você é tão lindão, eu até sempre eu vou Vai tá falando de mim E lá vem você Tô lindando Você é do dinheiro Você é do dinheiro Lá vem você Lá vem você De novo Tá se chorando Vai tá falando de mim Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Ele tá falando, time E olha aqui pra mim, se o Sérgio rebola O Lime, faixa de dinheiro com você Que desce as vozes, bora Ele tá falando, time E olha aqui pra mim, se o Sérgio rebola O Lime, faixa de dinheiro com você Que desce as vozes, bora Isso é carinho, só Ela se olha no espelho, arruma o cabelo Se acha bonita sai com as amigas Ela não tem compromisso e é livre pra viver A sua vida Aparentemente, isso tá tudo bem Mas ela vai ligar Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz E pode passar um, dois, três, dez anos ou mais Do seu coração Eu sou dono Oh, dono Oh, dono Aparentemente, isso tá tudo bem Mas ela vai ligar Mas ela vai ligar Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Atrás da maquiagem Esconde sentimento Que não dá pra negar Não sabe negar Não sabe negar Sou eu Que faz ela feliz Oh, e pode passar um, dois, três, dez anos ou mais Do seu coração Eu sou dono Oh, dono Oh, dono E pode passar um, dois, três, dez anos ou mais Do seu coração Eu sou dono Oh, dono Oh, dono Eu sou dono Oh, dono E pode passar um, dois, três, dez anos ou mais Do seu coração Eu sou dono Oh, dono Eu sou o dono Eu sou o dono O avião foi feito pro ar O navio foi feito pro mar E eu fui feito pra você Não tem praia se não tiver sol Não tem peixe se não tenha sol Não tem eu sem você Isso é amor É vela acesa, rio e correnteza Primavera e flor Isso é amor É água e sede É sono e rede Frio e cobertor É você Pra razão de tudo Meu melhor assunto Só você Me faz ter um sentido Eu se adivino É o GDK O avião foi feito pro mar O navio foi feito pro mar E eu fui feito pra você Não tem praia se não tiver sol Não tem peixe se não tenha sol Não tem eu sem você Isso é amor Isso é amor É vela acesa, rio e correnteza Primavera e correnteza Primavera e flor É você Você faz ter um sentido Meus dias Meus dias vividos O avião foi feito pro mar O navio foi feito pro mar E eu Fui feito pro mar Fui feito pra você O avião foi feito pro mar Por que meu amor Foi na mão, um copo de uísque, na mesa só mulher gata E eu não sou gordinho, mas também tenho uma pegada Nada o todo no ouro, tudo bonito e cheiroso A minha mania é fazer rádio, é limpejoso E eu sou só, 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 só E eu sou delícia, minha mulherada E quando me vê, eu vou aqui, vou aqui Eu sou o magrinho, magrinho, delicioso E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo Foi na mão, um copo de uísque, na mesa só mulher gata E eu não sou gordinho, mas também tenho uma pegada Foi na mão, um copo de uísque, na mesa só mulher gata A minha mania é fazer rádio, é limpejoso E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo Foi na mão, um copo de uísque, na mesa só mulher gata E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo Foi na mão, um copo de uísque, na mesa só mulher gata E se a mulher nada quer que amanhã já quer de novo E aí Toda a nossa história o vento levou E o que sobrou não foi nada E eu cansei Páginas rasgadas, mentiras escaradas Se conforma e me faz um favor Se me vê na rua, passa pro outro lado Porque na minha vida cê virou passado Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, eu sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, eu sendo feliz Na nossa história o vento levou E o que sobrou não foi nada E eu cansei Páginas rasgadas, mentiras escaradas Se conforma e me faz um favor Se me vê na rua, passa pro outro lado Porque na minha vida cê virou passado Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, eu sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, eu sendo feliz Eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, eu tô de parabéns e palmas para mim Assiste de longe, eu sendo feliz Assiste de longe, eu sendo feliz Assiste de longe, eu sendo feliz No grupo, o WhatsApp, todo mundo tá falando Imagem diferente, só o que tão comentando Galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter pra rara, chacra, todo mundo convidado É nem meu paredão, já cumpri a bebida Mandei encher a piscina, já chamei as meninas Só as selecionadas, as mais dobra que existem Até pra sua aniqueta, eu mandei um convite Antes de ser sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô Como um grupo do assado Todo mundo tá falando Que vai ser diferente Só o que tão comentando Galera tá no clima Tá tudo esquematizado Vai ter farra na chacra Todo mundo convidado Andrei meu paredão Já comprei a bebida Mandei encher a piscina Já chamei as meninas Só as selecionadas As mais top que existe Até pras fãs de quedas Eu mandei um convite Eu disse essa sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma parra Na chacrado, meu amor É sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma parra Na chacrado, meu amor É sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma parra Na chacrado, meu amor É sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma parra Na chacrado, meu amor GD na Ilha Imagine a cena, nosso corpo suado de tanto calor Ninguém vai precisar de cobertor A essa cama vai ficar pequena Imagine a cena, imaginou? Então corre pra cá Tô dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo E você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo Eu sou seu erro preferido Ei, minha sanfoninha Vem dançar comigo meu erro preferido Imagine a cena, imaginou? Então corre pra cá Tô dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo Eu sou seu erro preferido Eu sou seu erro preferido Gabriel Tinez Gabriel Tinez Que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar na sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor Fecha a janela, tranca a porta, liga o abajur Liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação É um tesão te ver assim Toda pra mim Toda pra mim Amor E tá roubinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Luísa 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 Fecha a janela, tranca a porta, liga o abajur Liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu E sem nação de excitação É um tesão te ver assim Toda pra mim Amor E joga o bicho todo no seu corpo E chama pra eu ir tirando aos poucos Eu sou ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro E pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo Eu tô à vontade E você Vem comigo Se a gente só colhe o que plantou Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não senti mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correr atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai ser que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não senti mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correr atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai ser que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Vai que eu me acostume Vai que eu me acostume Vai que eu me acostume Um grande amor não morre, ela adormece E a saudade é um despertador Quando ela bate o sentimento inverte Não vai fazer esse frio virar calor Não quero que você mude a cor do seu cabelo Nem entre no crossfit pra tentar me agradar Você já é perfeita nesse óleo no espelho Não quero outra versão de você Deixa como está Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer A gente é apaixonar 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 Não sei o que cê viu em mim, não sei Mas devo te fazer feliz Só eis pra justificar Você me ama Qual a graça E vê nas minhas palhaçadas Quando cê me passa raiva Vou correndo perdoar Vem me agarrar Não descruda mais Me beija mais E só no seu abraço Eu achei meu cantinho de paz Não fui eu que te escolhi Nem você que me escolheu Foi o amor Que juntou você e eu Não fui eu que te escolhi Nem você que me escolheu Foi o amor Que juntou você e eu E eu Nossa, que obrigação Qual a graça E vê nas minhas palhaçadas Quando cê me passa raiva Vou correndo perdoar Vem me agarrar Vem me agarrar Não descruda mais Me beija mais E só no seu abraço Eu achei meu cantinho de paz Não fui eu que te escolhi Nem você que me escolheu Foi o amor Que juntou você e eu Não fui eu que te escolhi Nem você que me escolheu Foi o amor Que juntou você e eu Foi o amor Que juntou você e eu Foi o amor Foi o amor Que juntou você e eu Foi o amor Que juntou você e eu Essa canção Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu tento Saudade me dá Me dói Por dentro As vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ah se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pro meu coração não chorar Lê, 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 lê Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ah, se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabarrar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração Não, não chora Lê, 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 l Vem, vou deixar como está É ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se não sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Sem futuro nenhum pra nós Mas, se não lembrasses mais Melhor recomeçar e seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirá Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, agora não dá mais E pra viver e amar como antes Só mesmo o dedo te perder Mas, talvez o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregassem Esse planeta De cores Marapapa É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm e nos emocionam As coisas que eu dizia Que hoje com remorso me lembro Que fazia você chorar Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez sou medo de querer Mas, não vê Mas, não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregassem Esse planeta De cores Mas, por que não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregassem Esse planeta De cores Que é o nosso amor Amor Não se pode, não se pode, não se pode negar o amor Só entregassem Esse planeta De cores Nananana 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 Esse planeta De cores Aqui, uma dose com GD Tem que beber que brindou, viu? Eu quero esse CD pra mim, viu? Urgente Vamos cantar aquela, brincar, brincar de amor Eu acho massa Se amar GD Eu posso cantar? Só começar cantando um pouquinho? Por favor Vai Fala, bebê Sim Cate esse lente Tô muito feliz, eu tô realizando um sonho de verdade Vou cantar com você Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Carte silêncio E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Vamos de cá Cade a Sinene Linda demais Bom demais KcGP É isso aí Tamo junto Tudo junto e misturado Uma dose com GD Tem que respeitar demais, viu? Que música danada Uma dose com GD Tem que comer No meu coração só não tá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira não consigo esquecer meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto Minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você E no meu coração só não tá você No meu pensamento e no meu viver No meu pensamento também na GD Amo você, quero você 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 Amo você Eu sem sal, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby, fico perdida Ah, oh, ah, oh Ah, 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 ah Se tem, amado Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo a minha felicidade E nossos momentos são difíceis, superei Você, você, minha outra metade E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir, sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido É pra descer um paraíso Sozinho E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido É pra descer um paraíso Sozinho Sozinho E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que houve entre nós dois, não é o fim E não vou deixar você partir, nem sair de mim sem despedir Olha o que sinto, é amor, amor em mim Olha o que sinto, é amor, amor em mim Olha o que sinto, é amor, amor em mim GD e o GT Uma dose com GD Uma dose com GD Uma dose com GD É tudo Uma noz e congedeiro É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Foi quem? Fui eu Te dei os sonhos e sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Quem foi? Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver É sentimento Sentimento Dói por dentro Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Não quer ninguém No seu lugar No seu lugar No seu lugar Ahami Ah Isso gente Oh delícia Vamos tomar uma Datá Delícia Bora Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Me diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esquece Que seu amor ainda sou eu Vamos em cima Conversa que eu tinha razão E você estava errada Fala, me diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajude a viver Cadê pra mim? Eu quero ouvir vocês Quem tá apaixonado Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Eu te tenho Todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Uh, 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 uh苦ato просто e perder você 관é Desfaça, não diz Que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Comente pra mim, me ajude a viver Quero ouvir quem sabe quando, amor Deixa eu te amar Isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero uma dose com o GD É GD Sucesso no GD É hora de dar tchau Nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de cimento É bem, eu volto atrás Não quero mais, eu só lamento O desenho da infância Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi assim Joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro e nada É hora de dar tchau É hora de dar tchau Mas se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau Hoje já passou da meia-noite Ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se a Alisson não respondeu Não deu um pingo de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Vai na boate e essa manda na RG É Juvenal É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Sucesso no verão A RG Nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de cimento Desde que eu volto atrás Não quero mais Eu só lamento O desenho da infância Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar Tá filmando Tá filmando Joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E não se abaste a tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Mas se você tá namorando E tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Passou na meia-noite Ela ainda tá com o personal É hora de dar o personal Desgatou a mãozinha Não respondeu Tu quer um personal Que é hora de dar tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau Grita aí quem tá feliz Ai, São Luís Beba com moderação Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que colir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga o choro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou E quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Vem, vem Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou E quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou E quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou 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 de começar Obrigado Tamo junto Acabou 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 Obrigado.